Fala, Labão, comigo! Tudo tranquilo e na paz? Hoje a gente vai estar mostrando os pintinhos que nasceram, né, Vida? Tem um pintinho. Tem um pintinho? Vamos lá mostrar ele. Tem esses daqui? Tem um pintinho. Tem tanto de pintinho? Tem outros. Tem outros? O galinheirinho. Tem pintinho. Tem pintinho. Tem pintinho? Mas o que a gente vai estar mostrando são esses daqui, ó. Nasceu! Eu? Nasceu mais. Eu deixei ele estampado aqui. Esse dentinho me picou. Me picou, não. Vem aqui, Vida. Olha o Vida onde que ele já está. Ô, Vida. De somar, que ficou bonito. Hum, perigo. Ó, quem vai levar os pintinhos? Eu, eu, eu. Mamãe? Quer pegar, pode? Pode. Segura, vai. Ele segurou a galinha. Isso. Esses pintinhos têm uma história danada, porque eu tive que levar alguns ovos para a casa do meu amigo Marcos Humberto. E eles eclodiram primeiro, porque a gente colocou o primeiro. E quatro vieram de lá ontem à noite. E eu coloquei debaixo dela. E essas outras aqui, ó. Foi que as galinhas... A Sara está aí? Não, pintinho. Não pode ficar na Sara, não. Olha que fofo, gente. Preta. Você quer o preto? Gente, olha aqui que fofo é. Então vem. Que isso? Viver. Viver. Ó, pintinho. Eu vou pegar os ovos. Não tem mais, não. Agora tem só a mamãe deles para a gente pegar ela. Esses ovos aqui no ecodíaco, porque tem galinhas que colocaram ovos aqui posteriormente. Coloca lá. E a água, gente? A água, o primeiro alimento que a gente vai dar para ele é aquela quirelinha ali de milho. Você quer ver eles? Você quer subir lá? Gente, ela tem que... Não tem que pegar, não, tá? Olha que a mamãe é linda, é. Quantos quinhinhos? Um, dois, três, quatro, três, três. A água que a gente vai dar para ele hoje, ó. É laranja. Hã? Dá uma quentinha. A gente vai dar laranja, porque senão ele... Entope. Entope. Você está ficando craque, hein, filho? Ó. Aí a gente vai pôr um pouquinho de laranja na quirela. Olha que laranja. Vamos descer a laranja aqui na quirela. E para não cair nada de fora, para a quirelinha aqui mesmo. E a gente vai dar água, primeiro a água. E a gente vai ser laranja. Vai ser suco de laranja. Suco de laranja para o pintinho. O canivete com o papai vai dar os presentes de quem? Do irmão dele. Do meu irmão. E da minha priminha. De oito anos. Então, hoje, o primeiro... A linha de pelos vai ser laranja. Para que você misture na água. Para salvar o peixinho. E... Também... Opa! E a linha aqui de milho. Mais... Anebecida com laranja. E de maia. Mais saudável ainda. Vem aqui, Vitor. O suquinho, ó. E a comandinha. Também embaçada. As cascas de laranja, desmolam a elas. O que você quer de galaninha. E virar do gordão. A mãe dele não está brava, não. Ó. Os primeiros alimentos. Aqui, dos que chocou aqui. Só eclodiu dois ovos. Devido... As outras galinhas ter invadido o Ninho. Quebrou um pouco de ovos. E esses que já estão com as peninhas ali, ó. Esses que estão dentro da vasilha ali. Vieram lá da casa do meu amigo Marcos Humberto. Dos ovos que eu levei para lá. São dois que eclodiu aqui. São aqueles dois do lado de lá, ó. Aquele pretinho e o marronzinho. E o pretinho mais de cá. Oi. A mãe dos pintinhos ama você? É. E amei eu também. Aí... São todos filhos aqui das galinhas daqui. Tem as galinhas que vieram lá da casa do meu amigo Hugo. Eu não sei se tem algum pichinho delas. Porque eu coloquei ovos e não marquei. Que são aquelas galinhas ali da Embrapa 051. Eu queria fazer um cruzamento. Para sair uma galinha melhor para estar colocando ovos. Vai dar meu canivete aqui. Esse aí pode ver que tem um pouquinho de penas no pé. Tem? É filho do galão. Galão. Galão? Do galão. É do nego. Então ele é pai dele. É. A galinha veio lá na casa da tia Luísa. Essa galinha é. E ela vai ser um amai muito boa. Porque ela até adotou os outros quatro pintinhos. Depois o papai deixa para você soltar os outros. Esse? Esse? Não. A gente vai soltar os outros. Tem carta para a gente soltar os outros. Você pode abrir a portinha. Você pode abrir a portinha. Agora a gente vai soltar esses outros pintinhos. O Vídeo já aprendeu a abrir a porta. Deixa ele sair. Hoje é dia dele sair. Vem, Vitor. Gente, eu quero pegar beija-flor. Beija-flor? É. Hoje, bem provavelmente, aquele mexiste na casaque ali, aquele pretinho, a gente vai levar ele lá para a casa do amigo do papai. A gente pode ir? É bom. Olha aqui, gente. Deixa eu ver se vai ficar quieto. Qual é aqui? Gente. Olha o pintinho que vai atacar dos atinhos. Gente, olha. Essa também tem penas no pé. Essa e eu. Essa daqui eu fiz a tranca um pouquinho mais severa e o vidro não dá com onde abre, não. Tem eu. Então, é só deixar eles virem. Esses daqui já estão crescidinhos. A gente solta eles sempre que a gente vem, a gente solta eles para dar uma volta. Mas eles ficam fechados a semana inteira. Já sabe que tem que sair. Sair de todos. Pronto, agora eu posso fechar. Hoje, a gente vai estar soltando na parte da tarde, na hora que a gente finalizar alguns buracos aqui, todas as aves aqui, inclusive os gans aqui na área externa aqui. E vocês vão ver os gans e os patos nadaram. Vai ser muito legal, não vai? Nossa. E os pintinhos acharam bom ficar soltos, porque a gente solta eles somente os dias que a gente vem. Ele chegou e comeu. Começou a comer. Tem aquela que veio de brinquinho, veio lá da casa do amigo do papai. Aquela chama mel. É a mel e o? Gramar. Não, caramelo. É caramelo. Gente, eu esqueço, porque meu pai que deu o nome dele, do macho e eu dei o nome da santa. Então, mas a tarde a gente vai estar soltando todas as aves. Gente, os pintinhos estão comendo coisas saudáveis. O deverinho já está quase que finalizado, mas as telhas eu ainda não consegui trazer, não. Não, não. Os partinhos. Os partinhos. Os partinhos. Os partinhos. Esse aqui é o melhor galinheiro que eu já vi na minha vida. É, né? Gente, essa galinha tem tudo que uma galinha quer Olha aqui Casas, ninhos, lago No vídeo de hoje a gente mostrou os pintinhos que nasceram Nasceram em uma linhada pequena, mas já está de bom tamanho É assim mesmo que vai aumentando as coisas Quatro lá do meu amigo Marcos Humberto, que eu levei os ovos para lá E os outros dois daqui, total de seis Gente, a mãe e o galão que é o pai É, mas não pode, né? Então solta o pintinho E a gente aprendeu muita coisa hoje Que tem que pôr esses pintinhos fofos Tem que pôr laranja para eles Que nós topem E isso que pôr laranja ainda não sei muito ainda não Mas a gente vai aprendendo, né, Vitor? É E Gabriela Juntos a gente vai sempre aprendendo A gente já tá aprendendo muita coisa com o meu pai A gente já tá aprendendo pôr dar alimento Pros patos, gás, pras galinhas, pintinhos E muita coisa demais E a gente vai aprender cada coisa com o nosso pai e com a nossa mãe Tá vendo? É isso aí, filho Tomara que você cresça aprendendo e dando valor na natureza Respeitando os animais E o pintinho picou no seu dedo ou foi a mamãe dele? Gente, a hora que eu fui pegar lá no galinheiro O pintinho picou na minha mão Deixou até o marquinho Não, marquinha, vem pro titinho Mãe, vem pro titinho Então vamos dar tchau No vídeo de hoje a gente mostrou aqui os pintinhos que vieram De duas linhadas diferentes Três dias de diferença A galinha aceitou muito bem os pintinhos Adotou eles E espero que essa dica aí do suco de laranja Tenha ajudado aí as vezes no Fabio Então fiquem todos com Deus, todos na paz Se Deus nos permitir A gente vai estar mostrando novos vídeos E ir mais à frente, tá? Fiquem todos com Deus A gente agradece pelos joinhas Pelos joinhas Vocês estão dando um gostinho Então tchau, dá tchau, Vitor Vai dar tchau não? Você não gosta de dar tchau mais, né? Senão vai embora, né? Tchau, gente Tchau Eu fico feliz de fazer o vídeo pra vocês